O Hans Staden, alemão, naufragou no litoral de Santa Catarina no século XVI. Os portugueses disseram para as tribos canibais que ali viviam que ele era francês, não, o contrário, os franceses disseram que ele era português. Os franceses eram amigos, os portugueses eram inimigos. Aí ele foi escolhido para ser comido. Só que ele era tão cagão que cada vez que iam matar ele, ele fazia muitos escândalos, os canibais não comiam os cagões, os canibais só comiam os corajosos, os corajosos vencidos em batalha. Essa história o Villegagnon contou para o Montaigne quando voltou para a França e o Montaigne transcreveu um canto canibal, que era o canto que os canibais cantavam na hora de comer as pessoas. Está escrito em francês porque foi o Montaigne que recriou e eu botei em música 500 anos depois. Qu'il vinha ardimenta e tudo e s'assembrou para o diner de luaí, Car lhe mangerão, cantem-cântem-cântem Lê pê e lê saíê Concevi de alimã e de nourriture a son cor Que venham todos e se reúnam para comê-lo Car lhe mangerão, cantem-cântem-cântem-cântem Lê pê e lê saíê Concevi de alimã e de nourriture a son cor Ces muscles de ti, ces chairs, ces veines Ce sont les vôtres, pobres foles que vous êtes Essa carne, eles dizem, essas veias Elas são as vossas Pobre tolos que sois Pobre tol quem vos êtes Vou-nei reconhecer-lá Vocês não reconhecem? Que la substancia de membro de vos ancestres Si tianantor Savore-le bien Si tu vele-go De votre propre chão Assaboreie bem e lá encontrarão o gosto da vossa própria carne